Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acompanhe aí, vamos pra mais um vídeo de Free Fire, né? Jogando aquela ranqueada. Já deixa aquele like e se inscreva no canal. E vamos que vamos, né tropinha? Jogando aquela ranqueada. Vamos ver o que a gente consegue já fazer na primeira partida do dia. Será que vem o Booyah? Tentei jogar com o esquadrão ali, mas não tá achando. Mais de 4 minutos pra achar o esquadrão. Você tá doido, tio? E aí vamos solo mesmo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Esse mapa aqui é todo estranho. Não tem nem como pular ali em cima. Tem como pular na SCAR então, né? Pelo que parece caiu com o bot, galera. Mas vamos ver, né? O que vai dar esses bot aí tão mais. Mais difícil que player. Boa. Pegar a nossa Mac 10, né? Assim que pegar a Mac 10, nós já ruxa aí, ó. Daí nós já se embala aqui, ó. Opa. Gelinho. M60, né? De lei. Só falta o chip. Boa chip, boa chip. Cata a cichinha. Opa. Vamos ter que ser nosso aqui, ó. Olha. Ai, 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 ai. Cadê o outro aí? Boa, boa, boa. Duas aqui, uma é nossa. Começamos bem. Munição já. A de azul, velho. Vamos para a de azul, então. Vamos lá ver o que tem. Tem um carrinho aqui, uma moto pra nós. Se tivesse, ia ser bom, né? Deixa eu ver aqui. Pra, pra, pra. Lutear rapidinho. Lutei, lutei, lutei. Bom, vamos de a pé correndo. Vai, 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 vai. Corre, galera. Não tem um negocinho pra nós jogar. Não. Ai, chupitinha. Esses carros aí não andam. Duzentas munição. Parece que não tem ninguém pra cá, velho. Uma barretinha. Não vou... Opa. Se escondeu. É alguém, é alguém. Eita. Vou pegar essa barretinha aqui. Peguei. Viu quanta gente correndo, velho. Acho que é mais fácil eu matar assim do que. Eu vou morrer. Não vou nada. Só tá tirando... Nem tá tirando vida, hein. Vai, cara. Tá, então se aqueles caras ficaram lá no gás, então não são o boot. Não são o botequinho. Ai, ai, ai. E cadê eles? Caraca, boteco. Cê tá doido, tio. A minha mira da... Tá muito alto. Opa. Guarda boa. Xói. Deixa eu tacar uma facada nela ali. Caraca, velho. Com toda a certeza que não daria pra fazer isso na... Em player, né. Mas... A gente só tá testando. Ah, mas foi um capa lindo ainda. Cê tá doido, tio. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima, ó. Vamos pra cima deles. Vamos pegar aqui, ó. Tô com pouca munição, na verdade. Opa, tem um chip velho aqui. Não tem kit pra comprar. Ah, não tem moeda. Até tem pra comprar, né. Mas se tiver moeda. Carregar, carrega, carrega. Carrega tudo. Nunca se sabe, né. Moeda. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Mas é, a safe tá machucando muito, velho. Ai, ai, ai. Para de matar. Não tem uma arma pra... Ah, uma arma. Não tem um carro aqui pra gente. Achou. Achou, achou, achou. Já vamos atropelar tudo, já. E foi, galera. Agora quero ver. Bom que dá pra usar kit aqui dentro do carro. Ai, 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 ai. e vai 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 atropela 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 e aí e aí é quero que vai o é ai 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 toma ler deixa eu ver aqui onde tem mais tinha mais ali embaixo Um, dois, três e... Não apareceu. Ai, ai, ai. Nossa. Vai que dá. Corre, 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 corre. Mata, corre, corre, mata. Matei, matei, matei. Próximo, próximo, próximo. Vai, 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 vai. Sleple. Ai, toma. Boa, tropa. Falta quatro ainda. Não sei se a gente vai ter munição para todos. Ai, esses botecos são muito roubados, velho. Atravessa tudo, ó. E caramba, nem tem seis pontos, galera. Falta cinquenta pontos para o mestre quatro, hein. Vamos que vamos. Galera, se você gostou, deixa seu like aí. Deixa nos comentários o que você achou. Para você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube, link na descrição. Valeu, até o próximo vídeo.